Biu Calma Biu Sua coleira eu vou buscar Corre lá e pega a bola Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Corre lá e pega a bola Vem Biu Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Esse Biu Cachorrinho mais levado Late, late Sem parar Biu, 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 biu Se não se comportar Vai pro canil Biu, 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 biu Se não se comportar Vai pro canil O cachorrinho Eu levado esse Biu Biu Sai daí Vai tomar banho Vem brincar lá no quintal Que a mamãe já tá chegando Ai meu Deus Fez cocô na sala Biu, você fez cocô de novo Biu Biu, fica muito assanhado Quando eu falo em passear Corre, espera na soleira Calma, Biu Sua coleira eu vou buscar Corre lá e pega a bola Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Corre lá e pega a bola Vem pra cá que tá chovendo Desliza no quintal Se enrosca no varal Você me mata de rir Faz xixi No pé do guarda Corre atrás do rabo Sem parar Adora um picolé Ração ele não quer Só gosta de franguinho De filé Adora um picolé Ração ele não quer Só gosta de franguinho De filé Ó Biu Vem pra cá Tá chovendo Biu Ó Biu Vem pra cá Tá chovendo Biu